Fala ai pessoal, beleza? Bora continuar, continuar, mais um vídeo, eu to aqui com o Walter, o Alwyn, e quem mais? O Haroldo e o Avelar. Fazer uma intro pra você, você é louco? Você ta no meu canal e você não é que que eu faço uma intro pra você? E ai, tu ta no meu filial, a gente ta co-gravando aqui. Ai caramba, eles tão co-gravando mesmo. Como eu vou fazer intro também não? Mas como assim que eu faço? É nóis ai, se inscreve. Faz uma intro aí. Fala ai galera, beleza? Aqui quem ta falando é o Tchê Tchê. Caraca. Pode, pode. Realmente, tá. Eu também quero fazer uma intro. Faz ai, faz ai. Agora entra o sério, hein. Vai lá, vai lá. E ai galerinha do canal Gojo, tem um evento de vocês? Dois estamos gravando aqui. Cantinho, Thiago, Walter, Sininho e Avelar. E vamos trazer uma gameplay bem legal pra vocês. Porra, isso é o que? Programa infantil? Caraca, cara. Já pode ir. É canal do seu dia. É. Pessoal, agora falando sério, eu to gravando com o Nui. E quem quiser, vocês podem ver a gameplay de Rainbow Six também lá. Acho que é só o Rainbow Six tu faz, né? Acho que é só o Rainbow Six tu faz, né? Rainbow Six. Quem? Quem? Quem faz? Ah não, tu faz. Ah não, tu faz. TG. Bobo ele, né? É bobinha, né? Ele é muito engraçado. É pessoal, ele é engraçado. Oxi, a câmera fotográfica aí dos trutinhos. Olha isso daqui. É, deve ser da Nokia. É, deve ser da Nokia. Mano, como é que é que é? Porra, porra. E falando taranana, hoje tem, né? Tem um aqui. Sim. É verdade, vai ter que sair mais cedo. É verdade, vai ter que sair mais cedo. Tá de sacanagem. Tô cara. A senhora esquilo, manda mensagens. Ah filha da puta. Então... Estar essa câmera... Ah, não está. Tá mais perto. Valky, se pá, vai entrar lá, hein? Valky? É... É... Ah tá. Aí, ela ativei a mira e a mira... Casmute em alguém. Casmute em alguém. Mano, alguém tá com muita... Muita reverberação, é? Muita reverberação. Eu acho que tem dois do seu lado aí. Eu acho que tem dois do seu lado aí. Nossa! Calta uma massa. É, eu tiro. Aí, eu quase matei o outro aqui. Aí, eu quase matei o outro aqui. Os cara gosta muito de me dronar, velho. É que tu é bonito. Tá, mas claro. Aí, ele vai vir por lá, ó. Ele vai vir por lá, ó. Aí, vê lá. Nossa, melhora ela. Aí. Aí, tem aí. Aí, tem aí. Ô Velar, o que tu tá fazendo, cara? Cheque, cheque, cheque. Quase morto. Quase morto. Calma aí, ô Thiago. Não dá a cara aí lá. Calma, Thiago. Calma, Thiago. Ai, socorro, 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 socorro. Relaxa, Thiago. Vou jogar um Facebook aqui. Tem gente aqui. Nessa janela, Thiago. Nessa janela. Tá. Relaxa, relaxa. É na janela e no corredor de lá. Calma. Só tem dois. Vai pegar fuga, amigo. Vai pegar fuga, amigo. Ainda tem de volta. Nossa, peguei. Nossa, Thiago. Nossa, Thiago. Nossa. Tu viu isso, Titinho? Eu vi, cara. Nossa. Nossa. Foi muito cagado isso. Foi muito cagado. Ok. Ai, velho. Não dá. Ai, eu falei pra ele assim, mano, não joga, velho. Como é que é? Não vai estragar a M1010 ou não? É. Ai ele ficou nervoso. Ai ele me mandou uma mensagem assim, fica me chamando de cobre, então eu vou te dar ferrada. Isso, cara. Não é que ele deu um vento. Não é que ele deu um vento. Pelo menos, ah... tem palavra. Tem palavra. Tem palavra. Tem palavra. Tem palavra. Ah, eu ia ficar puto se eu morrisse por aí. É. Nossa, não dá pra você morrer mais por aí, não. Pra ele, tu morre. Caiu o dinheiro daqui. Caralho, volta! Nossa, tô com 360 rápido. Tem medo. Beleza, me cegaram. Beleza, me cegaram. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Ah, beleza. Beleza. Levanta não, tá hoje. Meu Deus do céu. Um de vida a ela. Um de vida a ela lá embaixo. Ela tá embaixo, um de vida. Tá cozinha. Acho que tem ninguém no objetivo, não. É só o pulso. Ah, não, pulso tá o objetivo. Tá onde? Tá aqui na janela, no canto. Aí, ó. No cantinho da janela, naquele cantinho. Tá aqui? Na janela, na janela. Na janela, no cantinho. É. Não, ele tá no... Não, tá banheiro, tá banheiro. Tem, olha o dano. Pô, quem que... Quem que fica no banheiro? Eu tenho que remover isso aqui, eu vou morrer pra ele. Eu tenho que remover isso aqui, eu vou morrer pra ele. Não, relaxa. Tá do choque. Essa porra, essa lei, porra, merda. Aí ela tá com um de vida. Aí ela tá com um de vida. Último inimigo sobrevivente. Boa, gente. Até atrás. Um de vida. Boa! Uhuu! O que? O que que aconteceu? O 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 que aconteceu pra ser bugstock? Mandou mais mensagem. Netcode 10 barra 10. 10 barra 10. Tá bom. É porque a gente... É... É mais ou menos isso. Mas por que que ele tá... Mas por que que ele tá falando? Porque realmente a gente foi estranha. Eu peguei ele... Pô... Ah, mas ele foi a ela? Ele não era ela, não. Ele não era ela, não. A ela bateu 2. Ele tá 0 barra 2. Tá bom. Ah, então não sei. O Facu é RP, cara. Não sei o que ele era, não. E eu tava mandando aqui pelo bomb. Ah, ela era o... Ah, ela era o Gareth Cell ali, ó. Ah, então não sei o que ele era, não. Mas deve tá chorando pelo amigo, sei lá. Ah, o cara tava com um de vida, também. E queria... Gente, vamos fazer um combinado. Quando começar o jogo, a gente ficar todo mundo mais quietinho? Hum... Não. Vamos fazer um combinado? Quando começar a rodada, tu sai do grupo. Porra... Aí, não. Aí, idinho, idinho, idinho. Aqui, ele tá aqui, mó idiota. Tá idiotão, idiotão aqui, ó. Idiotaço. Entrou, entrou, entrou ali onde eu marquei. Ele entrou ali onde eu marquei, hein. Suavizando mesmo. Acho que é no... Alguma coisa do sol, hein. Barra do sol, eu acho. Barra do sol. Aí, ó. Tá espotado. Tá subindo a escada, tá subindo a escada. Mentira. Mentira. Boa. 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 Pô, melhor call, né, cara. Valeu. Tem outro em cima. Não, não. Tem outro. Acho que ele entrou pela janela. Tem outro. Em cima? Estranho. Isso aqui tem como tomar da Claraboy. Mas nem queria ser idiota de me atirar de lá, né. Vamos ver mais câmera. Um, Hmm. Uh, Hmm. Acho que puderam perto de tu ai, Tiago. De mim? A janela aqui. Ah, tá. Tal não. Que eu tô olhando câmera. Boa. ственный, coded, fireplace. Banheiro se parra, hein, ô, Walter. Walter? Walter. Janela, janela, janela. Janela, a Ing janela. Ô, tem como pegar ela lá pela porta da cozinha. Aí, aí, ô. Ô, sai aí na porta da cozinha que tu leva ele, Dinho. Ele tá na janela. Aí, também por aí, Tintinho. Aí também, né? Vai, 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 vai. Ele tá na janela. Se aclame, ó. Se aclame. Gente, toma cuidado. Mas ele tava na janela de qualquer jeito. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Ele desceu agora. Desceu da janela. Ele subiu, eu acho. Acho que ele vai descer no banheiro. Bela pixel, né? Ela morri pra isso. Alguém olha nessa câmera do corredor aqui pra mim? Desceu o banheiro, hein? Aí, a Ing tá aqui comigo. Tá, espera. Tem 20 segundos. Ela vai rushar igual a idiota. Não bota a cara. Não bota a cara. Ela tá no corredor mesmo. Ou faz isso aí, né? 18 segundos. Eles vão forçar a bomba. Saudinho. Cadê? Faltam 10 segundos. Faltam 5 segundos. Porra, Belar. Tá na janela. Tá na janela, janela. Calma. Rapiel, rapiel a janela. Rapiel a janela. Ufa, merda. Pronto. Tá deitado. Tá deitado aí. Tá deitado, tá deitado. Deixa aqui o Eminha. Aqui o Eminha. Aqui o Eminha. Tá, tá, tá. Não vou terá. Não, não. Papa não. Papa não, gente. Papa não. Revive o Lissus. Revive o Lissus. Ah, ele tá vindo. Pode ressar. Boa. Bom, esse daqui é team player. Esse daqui é team player. Isso aí? Não, boa, boa. Ai, caralho. Que que foi isso? Ele costurou o ataque dos amigos, né? Então. Nossa, ele te mandou tomar no... Nossa, velho. Tiago, guarda essas coisas aí. Meu canal é mais de 18. Vai fazer. Eu acho que eu tenho 30. E dois. Cara, o Avelar, ele tinha 10 anos, ele já ia pra... Pra Matinê. Pra onde? Pra onde? Matinê. Eu ia falar outra coisa, mas acho que... Aí eu lembrei que eu tô gravando. Avelar com 11 anos, ele foi na primeira Matinê. Foi a do... Foi a do DJ. Eu tava lá no mapa, tá? Foi a Sanegão. Sanegão grandão. Não, foi a DJ Nitro. O DJ Nitro. O DJ Nitro. Onde que é o objetivo? Boa pergunta. É lá no... É lá no... Lembra o lugar do DJ. É aquele lugar lá, porque... Ah, tá. A salão joga na cobertura lá, cobertura? Cobertura, eu acho. Trocando carregadores. Ô, Nessis, você não vai ficar no mesmo lugar aqui ou não? Nessis, Nessis, Nessis. Nessis, Nessis. Nessis, Nessis, Nessis. Ah, beleza, Nessis. Ah, beleza. Tá bom, vou sair daqui, bobão. Ah, agora que tu já viu a janela, né? Ué. Ô, Nessis, sai aí no... Faz rapel aí ou fica olhando a porta de baixo aqui. Acho que vai ter cara aqui embaixo. Ela deve tá aqui. Tem um embaixo. Tem um embaixo. Olha, olha. Fica aí, Nessis. Fica aí. Fica aí que eu vou fazer rapel aqui. Olha, olha aí, Nessis. Olha o que isso aí. C4. C4. Eu acredito em você. Olha que tava o cara de cara embaixo. Na frente do Nessis, ele se anunciou. Nossa. Nossa. Play horrível. Vai tomar no cu. Vai tomar no cu. Ah, tem cara. Olha o cara, mano. Meu Deus. Tá com o de vida. Tiago ainda tava marcado. Tô. Tô. É um pulso aí, hein, Tiago. Só pra usar. Bela granada. Bela mesmo. Ô, Tiago, tá ligado que tu... Quando tu joga granada sem cozinhar, o cara pode... Nossa, ele tá na escada. Tá na escada. Eita aí, Dinho. Bata ele com a carga de demolição. Acho que ele foi retacionar. Que susto, viado. Que porra é essa? Esqueceu sua carteira aqui, né? Ô. Peguei ouro 4 na MD10. Que merda. O pulso deve estar no mesmo lugar. Boa, Ginho. Calma, Dinho. Calma. Isso, deita. 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 Ah, não tem combate. Boa, Ginho. Boa, Ginho. Boa, Ginho. Valeu. Boa, 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 Ginho. Boa, Ginho. Boa, Ginho. Boa, Ginho. Boa, Ginho. Chega! Eu vim pra matar alguns caras na rima. Ah, prazer, Pela. Cê entende que comeu? A sua prima já finha. Me ser frustrado mais finho de São Gonçalo. Ô, eu vou fazer pixelê lá em cima da janela. Boa, boa, cara. Valeu, Xixi. Obrigado pelo reconhecimento. Obrigado, obrigado, obrigado. Não, nada. Tô aqui pra reconhecer, mano. Valeu, valeu, valeu. Tá mais que boa. Restam 10 segundos. Ó, o Ginho tá manjando já, dois. Dois? Pontos que os caras vão entrar. Tô tentando lembrar pra lá. Tô lembrar. Falar. É... E aí, Thiago? Eu tô manjando, eu ainda jogo mal ainda. Não, você é especialista já, né, Bob? Você é especialista já. Nossa. Valeu, cara. Valeu, cara. Valeu, Gustavo, aí. Tô batido. Bom vídeo presencial, uma... Babada. Tô de verdade, roupa mulher. Porra, fala pro Vinicius para... Vinicius, pro Lucas, para te falar aí, mano. Mas ele ainda tá falando aí, cara. Ele ainda tá falando lá. Ele ainda tá falando lá. É burro, velho. O que é? Enfim, toma cuidado que tem dois, um de cada lado. Então já tão dentro. Já entrou. Tá ali, tá ali. Se quiser jogar granada... Vazou, arregou, arregou, arregou. Tem aqui na janela comigo, na janela. Tem um do lado de lá, indo pelo objetivo, mas pelo lado de fora. Eu acho. Tem mais ninguém. Ah, filha da puta. Onde que ele tá? Nem tá perto. Se eu botar a cara aqui, vai tá lá só. Porra, rapaziada. Porra, me ajuda aqui, velho. Tem, né? Opa! Vindo as costas, eu tô vendo. Opa! Aí, eu queria falar nada não, mas estamos jogando pra caralho, hein, viado. Isso, hein. Não queria falar nada não, mas você só tá pegando bronze. Tá tomando o cu, viado. Ó, ó, o Yeager, como é que tá? Estiloso, ó. Tá fez mais, hein? É o Yeager mais feio que eu já vi. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se não for inscrito no canal, se inscreva. E até o próximo vídeo. Valeu. E aí, ó.